Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quais os efeitos do tema 709 nos processos judiciais que conceder a aposentadoria especial? Fique comigo e tire a sua dúvida a respeito desse importante tema. Antes de adentrar no tema, convido você a se inscrever no canal e já acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo publicado diariamente. Você não viu mal, não. Diariamente a gente publica conteúdo relevante aqui nesse espaço do conhecimento. Vamos direto ao ponto. Eu vou responder a uma questão do Derli, Derli Pitão. Pitão, acho que é mais ou menos assim. Desculpa aí se não é essa a pronúncia. Que foi enviada nos seguintes temas. Diz ele, muito boa a tua exposição nessa situação conturbada para nós aposentados especial que permanecemos trabalhando com o aval da decisão judicial. Só que tem duas cartas de concessão de aposentadoria. Uma por tempo de contribuição comum, D22-06-2015 e outra de aposentadoria especial insalubre concedida por decisão judicial 14 de 11 de 2016 requerida em 30 de maio de 2007. Claro que o INSS assustou a primeira que era mais vantajosa para pagar a segunda. Pois assim, fica confuso. Serei penalizado? Hoje trabalho em outra empresa há 19 anos, mas na área de risco e periculosidade. Tenho 65 anos. Derli, eu fico primeiro inicialmente muito grato pela sua participação porque me permite esclarecer os efeitos do tema 709 nos processos judiciais que concederam a aposentadoria. Na essência, se a gente observar o tema 709, ele não faz distinção entre aposentadoria concedida por meio judicial ou aposentadoria concedida pela via administrativa, sem entrar no processo judicial. Aposentado pela especial deve se afastar da área de risco sob pena de cessação do benefício. A única exceção é aquele processo judicial em que o juiz, além de conceder o direito da aposentadoria, também se manifestou garantindo o direito de permanecer trabalhando na mesma área. Tem alguns advogados, tem alguns processos que há esse pedido e o juiz se manifestou. O que pode ser feito? O que pode ser feito? Tem três possibilidades. A primeira é solicitar uma revisão da aposentadoria concedida na via judicial, só que vai pedir aonde? Lá no INSS, requerendo a conversão do período especial para a comum, no objetivo de fechar a aposentadoria pelo sistema de pontos 85,95 ou 86,96, conforme o período. A vantagem é que o valor da aposentadoria seria o mesmo da especial, pois ambas não têm aplicação do fator previdenciário. Se utiliza as 80% de milhares de contribuições desde julho de 94. A segunda questão é requerer a revisão para a aposentadoria comum, convertendo o período especial, comprovando via judicial. Ganhou na via judicial, perde a conversão. O valor do benefício será menor e deve ser analisado se vale a pena. Deve fazer cálculos. Vale a pena trocar o valor maior de aposentadoria pelo direito de permanecer trabalhando? Você que vai dizer. A terceira possibilidade é partir para o ataque. Partir para o ataque informando ao INSS que as condições que ensejaram a aposentadoria não existem mais. Que houve alteração do layout da empresa, que a exposição não é habitual e permanente, e que se faz uso de EPIs, EPIs que lidem o fator nocivo, a saúde ou a integridade física e a vida. Esse procedimento da administrativa, ele garante o quê? Permanecer trabalhando, pois o INSS não pode tomar nenhuma atitude sem que comprove condição contrária. O que na prática, o que na prática é muito difícil o INSS, ele vai ter que quebrar a coluna dele, porque o INSS é acostumado a negar. Agora ele vai ter que pegar aquilo que ele negava e dizer que era verdade, e aí vai ter que jogar com os argumentos de quem estava querendo o benefício. Então é muito difícil. E é claro que deve ser feita uma análise prévia do novo LTCAT, do PPP e outros meios de prova. Agora, faça igual ao dele, se inscreve no canal e envia a sua questão. Legal? Se você tem dúvida ou não ficou esclarecido, tranquilo, sem problema. Não interessa onde esteja localizado, não interessa. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode contar comigo e a minha equipe, que é especializada nas questões do INSS. Como é que funciona? Você usa o link do atendimento digital aqui abaixo. Você vai preencher seus dados básicos. E um especialista da minha equipe na Imprevidência vai entrar em contato contigo. Peço que você deixe seu comentário, dizendo seu nome, sua cidade e no que eu posso te ajudar. Seja previdente como sempre e ágil como nunca em prol de sua aposentadoria especial. Eu te espero no próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti